DDD3399111443, vamos! Oi Nico, boa tarde, sou a Emanuele e queria mandar um abraço pra minha sobrinha Micaele e a Kemely que irão completar dois aninhos de 25 de dezembro aqui em casa, todos nós te assistimos. Você anota mil parabéns! Rapaz, você gostaria de ter nascido no dia 25? Dia de Natal? Quem, sua filha tá aí? Qual que é sua filha? Puxou a mãe dela, cópia da mãe dela, é, filho do Nike aqui. A pergunta é essa, você gostaria de ter nascido no dia 25 de dezembro? Você gostaria? Uma festa só? Eu não gostaria de ter nascido no dia 25 não. Boa tarde Nico, sou o Paulo Marques, morador do bairro Santa Rita, estamos ligados no Balanjo Geral, um grande abraço e Feliz Natal antecipado. Feliz Natal antecipado Paulo, Deus te abençoe, tamo junto. Balanço ao Santa Rita, próxima. Olá Nico, boa tarde, me chamo Karina de Itatiba. Itatiba é São Paulo, mano. Tá ligado? Então, não perco nenhum dia do seu programa, você é demais. Manda um abraço pra minha família do Penha. Alô família do Penha, da Karina. Aí ó, Josefa, Jaqueline, Adilson, Ketelin, Letícia, Vaguim, o tio e o Deu. E pra Rosa, na foto são eu, minha filha Manu. Abraço pra todos vocês. Não mandou o nome do pai da Manu não, mandou? Mandou o nome de todo mundo lá, deve estar o nome dele no meio aí. Tá não? Não, Karina manda o nome do homem, senão você vai cair. Obrigado pela audiência aí. Itatiba, São Paulo. Quando for a Itatiba, é perto de onde, hein, ô Karina? Me conta sobre isso. Próxima. Boa tarde, Nico. Ó meu olho fechado. Tava com sono, sabia? É o sono rei lá. O Jessé falou lá. Boa tarde, Nico. Mais uma vez estamos ligados no BG. Que Deus abençoe nossa semana. Parabéns pelo extraordinário programa. Lúcio e o Ismael, que é o filho. Lúcio, Ismael e eu. Nosso Deus, olha como é que eu tô bonito. Oi, Nico. Boa tarde, meu chocolate ao leite. Hum, o que que você tá rindo, rapaz? Os caras riam à toa. Oi, Nico. Boa tarde, meu chocolate ao leite. Só mesmo. Sou a Mônica do Nove Vila Bretas. Tudo bem com você? Tô jóia, Mônica. Graças a Deus. Manda um beijo pra Samile, que fez aniversário quinta-feira. Poderia ser Samile também, né? Mas não tem assento. E um beijo pra todas as minhas sobrinhas também. Estamos todas ligadinhas no BG. Beijo pra vocês. Balança, Vila Bretas. Que homem. É o de cá. O de lá também. Oi, Nico. Eu sou a Yara. É Lara. Toda a real eu esqueço. Como é que é, diretor? É Yara? Eu sou a Yara. É mesmo ela e tem uma perninha, né? Sou a Yara. E moro no bairro Altinópolis. Queria te pedir pra mandar um beijo pra minha mãe Fabiana e para o meu pai Renato. Que ele faz aniversário hoje. Ó, parabéns pra ele aí. Felicidades. E um beijo pra minha irmã Emily também. Adoramos o seu programa. Um beijo pra sua equipe. Você é nota mil. Te adoramos. O Bidu está aqui, viu? A ela mandou foto do Bidu, o cachorrinho. É. Ô, Valber. Por que que essa foto, essa imagem hoje veio? Vem pequena ali esse texto. Eu gostei de ler, hein? Próxima. Aí, grandão sim, Valber. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Tô joia? Nico, manda um abraço pra essa mamãe aí, ó. Ó. É a minha filha. E ela está grávida da Regina. Nico, um Feliz Natal pra você e pra todos do seu equipe. Vocês são mil mais. Mais de mil. São mil mais de mil. Neuza do Campanário, a filha Regina. É, a filha, a filha não tem nome não, né? A filha dela não tem nome não. Olha lá. A filha dela e a neta. Tem nome. A neta tem, Regina. A filha, eu não sei seu nome não, hein? Sua mãe não mandou seu nome aqui não.